Eu torço pra que o cara mande ali, sei lá, qualquer guerreirinho desses mecatraff aí da vida Manda qualquer guerreirinho desse, amiguinho Manda um assassino, vai, manda, manda um Loki, eu gosto que... Manda uns bichos estranhos Foi tu que fez o app de build? Não, foi o Romério do Nine Ahead Studios Tenho problema com as funções, por isso jogo mais arena Mas você tem que começar a jogar, júri Começar a jogar pra poder se acostumar, entendeu? É Camazote Solo O sustento desse bicho é ridículo, cara Existe muita diferença com a Zoe Hanged? Não Smitefire é um site de builds, né? Eu postava minhas builds lá, só que eu não falei pra ninguém que eu postava lá Que porra é essa, véi? E eu não avisei ninguém, só que outro dia eu tava passando por lá e eu mostrei pra vocês que eu postava lá, né? Tô jogando Hanged já Eu mandei uma Niff na Hanged, aí sim Vai ser um Camazotes Ou um Loki Pode ser um Loki também Bacassu é forte, Eduardo Ainda é forte Só que é difícil O problema de você ter o Izanami no time adversário é que esse personagem derrete torre com uma facilidade, cara Você não pode deixar ela livre É smitefire.com Smitefire.com Falei Sabrina Onde é que ele iniciar o Anticura? Eu não sei se vai ser o Anticura Eu não sei Tem que pensar aqui na minha estratégia O problema é que dá proteção mágica, véi Fazer um negócio Eu vou fazer a Benevolência 2 de Gold 0,5 por nível Sempre que receber a experiência ou eliminar inimigo Você ganha apenas 90% das recompensas Se houver um aliado próximo Você dá ele 10% Ok, vamos lá Tô fazendo um teste, tá galerinha? Não é pra você copiar isso daqui não É um pequeno teste que eu estou fazendo Roubaram aqui Quanto falta pra loja abrir? A loja abre 10,5 Ah, mano Já começaram a trollar Nadu O Onuri já tá brigando com o Silvana Agora que eu vi ali, ó Vai ser tenso, hein Bom dia, Eusébio Mas nossa, dá de piscar Beleza Eusébio O problema é que eu não peguei meu Buff de Mana, cara Ah, que triste É, o Onuri já tá tiltado, véi Aí ferra o gameplay da galerinha que quer jogar, entendeu? Jogadores assim, eles são meio zoados, cara O cara vai roubar ali de novo Não tem problema não Eu vou usar minha experiência pra jogar contra esse cara Ele é um engraçadão que rouba Camps Mal sabido que vem de posição Bom dia que Ghost Chamata de quarta Amanhã Vai ser apresentado Olá, meu pequeno Ei, eu estou indo aqui Olá, meu pequeno Olá, meu pequeno Ei, eu estou indo aqui Vem lá Bye Ah 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 Ei Uh Ah 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 Vai, acho que eu vou conseguir pokear ele, ao mesmo tempo eu vou conseguir levar os Minions. Caraca, como ganho pontos da loja, só link a sua conta da Twitch lá, exclamação loja, link a sua conta da Twitch lá que você pode usar os seus carecões. Use os seus carecões, não seria melhor o contágio logo? Eu quero fazer ele full tank e eu quero ajudar meu time na teamfight, entendeu? Então é um princípio um pouco diferente, eu vou carregar esse inicial aqui até ele se transformar nesse inicial aqui. O dano recebido por aliados próximos ser reduzido em 15%, chegando ao máximo de 100 de dano. O dano reduzido é direcionado a você como dano mágico. Se você morrer por conta desse dano, ele não é reduzido ou direcionado. Eu vou fazer full tank e eu vou ver como é que vai ficar isso na teamfight, entendeu? O Silvana, ele não aguenta front-line sozinho, não. Eu quero trazer uma jogabilidade diferente. A galera tá usando sempre os minhas iniciais, a gente tem que procurar como é que funciona os outros iniciais também. Fala aí, Slevk. Então eu vou... E missão de manequim funciona? Dá pra fazer. Então eu vou socar a defesa e seja o que os gods quiserem. Deixa o pau quebrar, vamos ver. Deixa o pau quebrar, vamos ver. Deixa o pau quebrar, vamos ver. Tem que usar o contágio para poder reduzir essa cura dele. Ele tá mantendo o sustenho que não tá me deixando bater muito nele, cara. Preciso fazer o contágio, então o próximo item que eu vou puxar aqui vai ser o contágio. Eu preciso de 2,50. Já, já a gente fazer. Na próxima volta eu acho que já dá pra fazer. Já tô isolando o espectador. Ah, eu tenho que olhar. Desculpa, galerinha. Me pediram pra olhar e eu esqueci de olhar. Desculpa, já já olho pra vocês. Salve, bom dia pra todos. Bom dia, Law Hero. Qual o pior mago do jogo? Pra mim o Tote, o Fernandes. Mas tem gente que joga bem com ele, tá? Benção do Sentinela, bandeira de guerra. São bons. É, eu tô testando, Vizy. É porque eu pensei numa estratégia aqui onde deixar o meu time mais tanque, entendeu? Porque a gente tem um Tora ali, o Silvano não tanca tão bem, o Tora ele consegue ajudar bastante nessa questão de iniciar jogadas e tal. Então eu tô pensando mais nessa questão de deixar o time um pouco mais tanque. A gente tem um Ra também, né? Vai ser interessante, eu acho, né? Se o Silvano fizesse a do Sentinela, que dá defesa pro time, ia ser incrível. A gente ia ter um time muito tanque, né? Mesmo sem ter defesa. Ia ser legal. O Zembo mitiga. Mitiga dano pra caramba. Ele tem passiva pra fazer isso, né? O amiguinho tá roubando o meu buff, não tem problema. Ô, Tora, não dá kill pra esse cara não, mano. Ah, Tora, infelizmente você deu kill pro cara. Não tinha nem como eu ia ajudar o Tó. Não tinha nem como eu ia ajudar o Tó. Exclamação iniciar isso. Será que ela vai ser mago? Bom. Perdemos o midi a troco de quê, amiguinhos? Vamos. Tá. Confiando muito nesse sustain dele. Vamos ver agora se ele vai confiar nesse sustain dele. É o que veremos. Bom dia, Medeiros. Aí sim, Medeiros. Parabéns, mano. O que tu acha do Senos? Excelente caçador, Renato. Excelente carregador. Muito bom. Ainda assim, tá curando bastante, ó. Tem que tirar essa cura dele, cara. Será que eu preciso fazer mais um anti-cura, cara? Ah, é porque ele tá com o devorador, ó. Ah, meu Deus do céu, como é que eu vou matar esse cara, velho? O cara tá regenerando muita vida. Preciso do Tó. Vem cá, Tózinho. Dá um Gankzinho aqui. Vem cá. Ah, o Tóio não foi perfeito. Quero ver essa merda morrer. É, vou ter que fazer mais um anti-cura. Vou ter que fazer a ruína. Recuer que nós vamos tomar um Gank, Tó. Tem que fazer a ruína. Tinha mate hoje, não. Tinha mate amanhã a apresentação dela, tá? Tem que fazer a ruína, galerinha. Não tem jeito. Tem que fazer a ruína. Ruína. Já tá até quase pronta aqui, ó. O ruim é que eu não podia fazer ela, mas eu vou ter que fazer. Tem que fazer a ruína. Tomou cloroquina hoje. Credo. É amanhã de tarde. É amanhã de tarde. Chamar a apresentação amanhã de tarde. Amanhã não tem live de manhã, tá? Amanhã é live de tarde. Tem um Loki aqui agora, ok. Gosto disso. Eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer. An inimigo has inflamed. Engage. Fasta. Aqui, mano. O cara parado aqui. Meu Deus, Tom. Nossa, que desastre, né? Recua aí, Tom. Você vai morrer para esse cara. Meu Deus. Coisa horrível. Faz lâmina tóxica. Nossa, mas eu pensava fazer uma build de tanque. Por causa do meio inicial. Tenho que fazer uma build de dano para bater nesse cara. Eu estou jogando ranqueada, Pedro. Casual depois. É nóis, mano. Toma ultimate aí e fica quietinho, tá? O problema é seu. Não está gostando. Entra em contato com o Procon. Não tem jeito. Ele ainda mandou isso daqui, ó. Haja anticura, amiguinho. O cara está com... É, o sustento do personagem dele, né? Fazer o quê? Na hora da teamfight, isso daqui não vai valer a pena para ele, não. No X1 aqui, ele consegue se manter por causa disso daí. Pode ficar tranquilo, amiguinho. Você não vai morrer. Pode ter certeza. Você não vai morrer para mim, cara. Para mim, ele não morre, cara. Porque ele está com o sustento absurdo. Mas, na hora da teamfight, eu quero ver se daí realmente vai funcionar. Se realmente você vai conseguir fazer uso disso. Bom dia, JP Freitas. Pode apostar nesse sustento. Fica à vontade aí. Não acertou. Sai, 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 sai. Ok. Tem que mandar um sorry para ele, cara. Ele me ajudou ali. Só que não teve como ajudar ele. Camazotes, tadinho. Ele não está aguentando aqui. Encheu o personagem dele de sustain. E está indo, velho. Deixa ele. Eu tenho teleporte. Não sei se ele não está ligado nessa questão. Eu tenho teleporte. Então, ele não vai fazer nada com a minha torre, cara. Ele pode tentar puxar ali o que for. Eu tenho condições de vir aqui e defender dela, cara. Não adianta ele ir lá nas barras e matar minions, cara. Ele vai ficar aí dando de doidão. Vai fazer que relíquia? Eu vou fazer o escudo. Mandei um escudinho aqui. Ele pode puxar lá. Os minions vão chegar, cara. O fato é que ele não vai conseguir levar essa sola. Você tem sustain? Você quer sustain? Nossa! 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 Deu para salvar o amiguinho. Não deu para salvar o amiguinho. Quem é isso? Desesperado bater na torre. Que medo. Nossa! Nossa, que bagaceira essa teamfight, velho Meu Deus do céu, cara Nossa, que teamfight bagaceira, mano Você fala assim, não tô acreditando, o ser humano ligou o PC hoje pra ficar meia hora numa... Nossa, cara Que bagaceira, velho O inicial você upa level 20 Esse daqui eu posso upar antes, eu acho, né Que bagaceira, cara Agora eu up ele, ó O dano recebido por aliados próximos é reduzido em 15% Vou dar 15% de mitigação pra ele, chegando ao máximo de 100 de dano O dano reduzido é redirecionado a você como dano mágico Se você morrer por conta desse dano, ele não é reduzido E aí eu vou ter que puxar Uma... um baluarte ali depois da botinha Vamos ver se vai dar certo, galerinha Se a loja tá vazia, atualiza às 10h30, daqui a pouco Retreat, middle lane On my way Tchau 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 Falei? Sabia Nossa, quanto debuff Quanto debuff, amiguinho Quebra o mid aí, viu, Ra? Se você não quebrar o mid Deu ruim pra nós Pô, Richard, eu sortei essa skin aqui um tempo atrás Falei Thalescope Geralmente essas skins são sorteadas aqui no canal, né? Mas agora eu não tenho mais pra sortear Falei Samira, bom dia Que horas fecha o item inicial? Tem alguns que fecham o level 17 Esses aqui, 17 Tem outros que level 20 Depende muito do item, né? Porra, tomei tanta porrada ali Essa maldita dessa izanami, cara Vou descer a porrada na cabeça dela, você vai ver Sortei o piscinadão Piscinador é caro Muito caro Hireis vende quanto é que é beneficente Hummm Pegaram o Agri no desge Cadê os likes? É isso aí, Durão Pede like A passiva Ah, tá Cada vez que o Zemo recebe 2% da sua vida máxima de dano Antes da mitigação Ele ganha um estoque de mitigação de dano Conforme ele acumula Ah Estoques duram 30 segundos Renovam toda vez que ele recebe um dano novo Quando é arremessado, puxado, empurrado, banheiro, interrompido Acontece outra varada ali É isso, sei lá Eu não sei explicar a passiva dele toda Porque eu não consigo ler ela toda Mas eu vou ler lá pra vocês Mas eu só sei que é mitigação E aí ele ganha a redução de intervalo na 2 Aqui dele De forma ele vai tomando Foraida E aí Isolei Isolei o cara que podia zonear o nosso time Já era Usa o... Seu troja Seu troja Dextraps Bom dia Sim, eu preciso de defesa mágica Eu ia fazer o baluarte depois da botinha Você sabe qual o tema da skin que a CRK vai ganhar com esse evento da Babilonia? Não tenho ideia não Não tenho ideia não, cara Vai ver com o Derson Este baluante da ataque base vai mais longe? Não faço ideia, cara Qual o objetivo desse inicial na solo? Eu fiz ele na solo, mas era o inicial que iria ajudar meu time na teamfight Que eu ia mitigar o dano deles, entendeu? O que tu vai pôr na loja de manhã? Vou pôr o baú incrível e vou colocar também a skin da Niffy E aí legião Ó, tomo indo, hein? Tomo indo, galerinha Tomo indo Olhar a loja de espectador Vocês querem ver quanto que eu mitiguei? Se tiver 60k ali, vocês dão um sub no canal Se tiver menos, vocês também não sabem Vai ter amistoso agora? Agora não Amistoso quinta-feira Tô upando passe ainda já Vou ler a passiva toda pra vocês Mas é basicamente passiva de mitigação, ô Kilsman Por isso que o Kuzembo mitiga tanto dano, entendeu? 50k, ó Quase que chega Faltou 10 pra chegar nos 60 50k 9 virgínias 22k de dano Fique seguro, né? Tchau Tchau Tchau